Fala pessoal, 100% de tudo com vocês, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Vitor Maxis, bem-vindo ao canal Uber do Maxis, beleza? Bem pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês uma técnica que eu uso top demais e que ninguém sabe, tá? Ah, destino definido do Uber, Vitor, como assim? Sério pessoal, destino definido do Uber, não só 99, sim, agora a Uber, com a Uber você pode saber aonde o seu passageiro vai. Galera, tá top demais, tá top demais, não imagina, toca uma coisa pra você e você consegue saber aonde o passageiro vai? Sim galera, eu vou ensinar pra vocês isso, destino definido da Uber, beleza? Amigos, destino definido, beleza? Viagem de 12 minutos, começou o diamante, posso ver o horário, destino malá, certo? Olha lá, pra vocês verem, vou dar um zoom, não vai tá pra ver, mas ó, dá pra ver certinho o local onde o passageiro vai desembarcar. Fala se não é top galera, fala se não é top. Online 3 horas, já tô com o destino definido pra vocês entenderem como é que funciona, certo? Já fiquei online, aqui a gente vem aqui, certo? Ninguém sabe disso, você coloca lá no último horário, beleza? Que são 8 horas, 11h15 pronto. Agora tá valendo, agora é só esperar tocar, ó, dinâmico bombando, certo? E já tocou, e já tocou, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Rua, top né? 3 minutos, gostaram né pessoal? Tô comendo solta aqui em São Tombran, na região do ABC Paulista. Bora pegar nossa primeira corrida, vocês viram aonde o nosso passageiro vai desembarcar. Deus abençoe. Vamos que vamos pessoal, vamos pra cima. Bora bater meta hoje, hein? Um da corrida do dia, e chovendo muito. Me parece que essa semana vai chover bastante. Bem, hoje é o último dia de... Certo? E amanhã é dia 1º, né? Tomara que as coisas permaneçam abertas, né? Porque dezembrão é um mês que tende a ser muito forte pra todo mundo, entendeu? E eu lembro aí que tinha um pessoal que fazia quase mil reais no dia, no dia. Então imagina, vai ser tópico. E janeiro é fraco, né? Mas é isso. Pessoal, vamos que vamos. Deus abençoe. Logo, logo volto com vocês. Quatro corridas, certo? A chuva não para. Pelo jeito vai chover a semana toda, né? Agora já são, opa, 16 e 16. Certo? E agora vamos lá, vou ensinar pra vocês a outra parte. Tá vendo? Destino e estação, certo? Essa é o meu jeito de trabalhar. Como eu falei pra vocês, vou mostrar na prática, não na teoria. É na prática, certo? Bem, no começo vocês viram como fazer pra descobrir o destino final do passageiro na Uber, certo? E eu já tô mostrando pra vocês a minha segunda estratégia, certo? O que eu faço que dá certo, dá muito certo. Beleza? Então é isso. Vamos que vamos. Vamos pra cima. Deus abençoe. E só tá começando. Agora já são 5 e 43. Oito corridas, 82 reais. Certo? E vai começar a segunda parte do nosso dia, certo? Que a gente faz horário intermediário, tá? Da 1 até meia-noite, até as 11, beleza? Então, tipo, a gente não faz 24 horas, tá, galera? A gente faz horário intermediário da 1 às 11 ou até meia-noite, beleza? À noite eu volto com vocês, fechou? Top, pessoal. 9 corridas, 90 reais. A chuva parou aqui. Ó o pôr do sol. Opa! Tocou tá corrida. Destino São Tandré. Só aceita. Vamos que vamos. 10 corridas, 100 reais. Bora lá buscar o Geraldo. E já volto com vocês. Boa noite, pessoal. 12 corridas, 126, ó. O Valor tá acompanhando certinho. Muito boa noite pra vocês. Agora são quase 19 horas. Certo? O nosso décimo terceiro passageiro, beleza? Muito boa noite a todos vocês. Começando a nossa segunda parte do dia. Vamos que vamos. Vamos a 22 corridas, beleza? Que essa semana tem promoção. É pouca, mas é promoção. Fazer 90 corridas até quinta. Beleza, pessoal? Tô chegando aqui perto. Tamo junto. Hoje é pra ensinar vocês. Destino definido da Uber. Beleza, pessoal? Destino definido da Uber. Certo? Então a gente vai mostrar na prática. Não na teoria. Na prática. A gente mostra na prática. Beleza? Começando a semana. Dia 30. Último dia do mês. Certo? A partir do dia primeiro vai ser complicado, né? Porque parece que vai voltar tudo na fase amarela, né? Mas enfim, Deus nos abençoe. Vem, pessoal. Vou mostrar pra vocês, tá bom? No momento a gente tá com 15 corridas, certo? Agora é 8 e 18. Beleza? Bora ligar o aplicativo de novo. Certo? 148 reais. Vamos ficar atentos, pessoal. Porque... Pra vocês verem na hora que tocar... Certo? Na hora que tocar... Olha lá. Deixa eu ver se eu vou... De 6 minutos... Droga. Dava pra ir, pessoal. Dava pra ir. Dava pra ir. Vamos ver. Vamos esperar tocar outra. Dava pra ir. Tocou outra. Nossa, mais longe ainda. Sober nada do campo. E aí? Vamos ou não vamos? Ah, não vou não. Lá, rua sem saída. Tô tranquilo. Ah, é complicado. É complicado. Vai, Uber. Tô com uma corrida boa. Aquela lá já era boa. Eu mosquei, gente. Eu mosquei. Ai, vai. A mesma corrida. Vai. Vamos embora. Mesma corrida. Ninguém tá aceitando. Vamos embora. Vamos ver o que que é. Paloma? Bora lá, então. A vida, sei lá. Acho que... Os caras devem ter visto o tempo e tal. Mas eles não conseguem ver aonde que é o local. Bem, eu consigo ver. Eu acho que ali é na região ali perto da Avenida São Bernardo. Quem é de São André sabe. Eu não sei que bairro ali. Bem, mas é o Vila Luzita ali, beleza? Então vamos lá. Já volto com vocês. Demais. R$14,00. R$14,00. Fechamos aí. R$16,00. 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 Muito boa noite a todos. Bem, pessoal. Já estamos com R$16,00. Falta apenas 6 corridas para a gente completar 22, certo? E a gente tem que fazer 90 corridas até quinta, certo? Para ganhar R$80,00 a mais. Então é isso. É 22 vezes 4 dá 90. E 1, eu acho. Se não me engano. Enfim. Mas é isso. São 22 corridas até quinta-feira. Todos os dias tem que fazer 22 corridas para ficar tranquilamente. Beleza, pessoal? Vamos para cima e buscar essas 6 corridas restantes. Bem, meus amigos. Agora só falta 4 corridas para a gente finalizar o dia. Beleza? Destino definido para a estação. O prefeito Certo Daniel é um Santo André. Vamos que vamos. Deus abençoe. Finalizando nosso dia aqui, nossa noite, certo? Graças a Deus, deu tudo certo. Conseguimos completar as nossas 22 corridas, certo? Bem, espero que vocês gostaram ainda da dica de hoje, certo? Se tu tirasse essa máscara aqui, que tá só por Deus. Certo? Vocês viram como é fácil você conseguir descobrir aonde que o seu passageiro vai ir. O destino final. Entendeu? Tem todos os seus truques, certo? Enfim. Bem, mas eu preciso saber, tipo, nos comentários aí, se é só aqui no estado de São Paulo, sei lá, ou só quem é Uber Diamante, enfim. Beleza, pessoal? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, na prática, como que a gente ficou. Beleza? Fechamos nossa noite com 220, certo? 22 corridas de 80, certo? Vamos para a promoção. Se eu fizer 70... Desculpa, se eu fizer 80 corridas, eu ganho 70. E se eu fizer 90, eu ganho 80, certo? As outras semanas estavam top demais. Tomara que semana que vem, ou final de semana, melhore, né, pessoal? Então, vamos lá. 22 corridas, 220 reais. Certinho, hein? Vamos ver o resumo semanal. E é isso. Beleza, pessoal? Começando a semana aí. Deus abençoe na sua semana. Deixa eu virar aqui. Certo? A gente rodou aí 136 km. 8 horas e meia. Agora é 15 para as 11. Consumo médio 7, beleza? A gente está abastecendo uma 284 no etanol. Certo? Muito obrigado aí a todos vocês que chegaram até o final. Certo? Beleza? Já se inscreva. Se inscreva aí no canal. Curte. Compartilha. Ative o sininho de notificação. Beleza? Porque todos os dias a gente vai estar compartilhando vídeos aí para você. Beleza? Bem, espero que vocês tenham aprendido a questão da prática para descobrir o destino final na Uber. Beleza? É meio complicado, certo? Se estiver com dúvida, pode mandar aqui nos comentários. Me chamam na minha rede social, tá? Que é Victor Maxis. Beleza? Muito obrigado a todos. Até amanhã. Deus abençoe a nossa semana. Valeu. Tamo junto. 100% de tudo com vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho